O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você quer fazer? Deixa eu ver o grafite, já foste? Já foste... O que é que você está fazendo? O que é? Pois é, já estou aqui a gravar. O que é que vamos fazer, malta? Vamos fazer as neiras. Vamos fazer as neiras? Malta, estamos aqui. Oh, estás bonita, está na câmara e o caralho. Estás um bocado branco. Sabes o quê? Tens que olhar para aqui. Está um bocado branco, meu. Tomem-lhe, já viste, são 7 da manhã, maluco. Estou de pala. Vamos tomar um café ou... Será mais bom, meu? Tens que olhar para aqui, sabes porquê? Se a gente olhar para aqui, depois no vídeo vamos para sexta-feira. Depois sempre que andamos a senhora lá para o outro. É, mas isso vai ficar no meu meu vídeo, vou cortar. Malta, são 7 da manhã e a gente não está aqui. Como vocês viram, bom ver, em time-lapse, a parede já, já foi. Já foi. Depois a gente fala mais para o fim que agora vou deixar aqui a trabalhar. Deixa-me trabalhar, deixa-me trabalhar. Estamos aqui com o Bruno que ele vai fazer aqui uma surpresa. Eu sei mais ou menos porque ele já me deu umas dicas, mas... Deu uma vaga ideia, eu sei. Deu uma vaga ideia, mas acho que vai ficar uma cena fixe. Estamos na altura, estávamos na altura de mudar, não é? Já tinha este grafite que vocês acompanham já há 4 anos e chegou a altura de mudar. Mudar. Portanto, vou deixar o homem trabalhar e já voltámos a falar. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Estão a trabalhar ou tomar café? Vamos tomar café, cara. Vamos lá. Até já, maldito. Tchau, tchau. 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 já, assim rapidamente mostro-vos já. Muitos se calhar vão gostar, outros não vão gostar porque estavam habituados a outro grafite e foram pelo menos 4 anos e parece que não a gente acaba por habituar e o costume, mas eu achei por bem mudar e quando se muda para melhor é sempre bem vindo. Eu gosto para caraças, acho que deu um ar mais clean e mais, diferente, diferente, diferente. Mais uma vez um obrigado aqui ao Homem das Pinturas, vou deixar no link das descrições o Instagram daqui do Bruno. Malta, para quem tem Instagram siga aqui o Instagram do Bruno porque vocês vão ver alguns trabalhos, agora vai começar a aparecer mais trabalhos porque ele tem parado uns tempos, mas sigam porque vale a pena porque deu um trabalho do caraças. Começámos, começámos, começaste eram 7 da manhã. Estavas aqui comigo, obriguei-te. E são uma da tarde, portanto foi sempre sem parar. Acho que este tipo de de malta que faz e por gosto merece o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Certo, malta? Passem lá, Bruno, mais uma vez obrigado, passem lá no Instagram do Homem e vejam os trabalhos dele. Certo? E se ele vai postar uma foto disso, deixem lá uns comentários, uns likes, requisitos, é para ver que a malta aqui do canal é fudida nas cenas. O meu chiqueiros são fudidos, mano. Eles não me perdoam. Malta, mais uma vez obrigado, vamos deixar aqui, olha, pumba, já fugiu a minha filhote. como vocês podem ver, acho que deu um... um ar mais clean, está mais fixe, não sei, eu gosto. Carolina, gostas? Prontos. O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, em baixo, para ver o que é que vocês acham. hoje está fixe, até a minha cadela gosta, ela está apanhando só. Está top, volta. Grande abraço, fiquem bem.